Música 13 de maio, glória eterna, glória aos vivos, aos soldados constantes e fiéis da confederação abolicionista. Foi assim que o jornal Cidade do Rio saudou o aniversário de um ano do 13 de maio que libertou os escravos no Brasil. O marco da história brasileira teve a princesa Isabel como redentora da raça africana e contou também com a participação de um ilustre campista, José do Patrocínio. A vida do patrocínio, quer dizer, ela é totalmente improvável do ponto de vista da concepção cultural, intelectual e empresarial. Porque imaginar um camarada que sai do campus aos 14 anos, basicamente enxotado pelo pai, vem para o Rio de Janeiro e vai servir de, vai fazer uma espécie de faz-tudo da Santa Casa de Misericórdia, que lá ele vai morar e comer e fazer qualquer coisa. Consegue estudar, se formar em farmácia, virar empresário, enfim, ter uma vida que ele teve, de ser negro ainda por cima naquele período, era uma coisa muito improvável. O patrocínio realmente é representante de uma geração de intelectuais, uma geração contrária à esferavidão. E o patrocínio, no caso, ele ia ser um papel importante, no meu modo de ver, por causa da especificidade de sua performance, de sua trajetória de vida, de uma área rural, predominantemente rural, que conseguiu, vamos dizer, ter uma ascensão social por seu esforço, isso acho que é um exemplo para as futuras, para as novas gerações, por seu esforço, evidentemente com apoio, inclusive, de uma rede de sociabilidade que ele foi construído. Eu acho que o Zado Patrocínio foi uma das grandes personagens da história do Brasil. Infelizmente, ele não é lembrado como tal. Ele é um homem que teve uma importância histórica monumental em nossa história. Ele é um homem que realmente fez uma diferença no processo da abolição da escravidão no Brasil. A dedicação dele à causa, ele começou a vida dele como republicano e abolicionista. Porém, ele deixou o republicanismo dele um pouquinho de lado e ele se dedicou integralmente à questão da abolição dos escravos. E ele dedicou a vida dele. Durante o período da abolição, ele foi um lutador incansável, diuturno. E ele foi, na minha opinião, o principal personagem da abolição. O dia 13 de maio nos deve ensinar a preferir as obras da paz e do amor. A fecundidade dessa reforma é a profecia de nossa grandeza. Daremos um novo exemplo ao mundo, resolvendo pelo mesmo processo todas as nossas questões de autonomia nacional. Olhemos para a natureza e aprendemos a sua eterna lição. O sereno, quase imperceptível no ambiente, leva a humanidade mais longe que a mais impetuosa torrente. José, nascido aos nove dias do mês passado. Filho de Justina Maria do Espírito Santo. Foram padrinhos. O vigário Cesário Gomes Lírio e Emerenciana Ribeiro do Espírito Santo. O registro de batismo é do dia 8 de novembro de 1853 e foi realizado na Matriz de São Salvador, em Campos dos Goitacazes. A mãe era uma negra mina, muito nova na época, e que servia a uma amiga do padre. E passou a servir a casa do padre. Acabou tendo esse envolvimento com a mãe do patrocínio. O pai, inicialmente, não o reconhece. O pai rejeita isso, mas acho que isso causa algum tipo de problema, que depois há um apontamento informando que ele tinha nascido na casa paroquial. Mas o pai ainda continua sem ser revelado. Mas ele convivia na casa paroquial e nas fazendas do padre. Ele tinha duas. É como se fosse um filho mesmo. Ele achava que era um senhorzinho. O patrocínio, quando era pequeno, andava de cavalo. E, chegando na fazenda, o negro, um escravo já velho, não abriu a porta do jeito que ele pedia, a porteira. E ele, então, espancou com o cabo de aquela vara de esmalhar o cavalo, espancou esse velho que chegou a sangrar o velho. E, ao contrário do que se podia pensar, o padre teve uma atitude de repreender o patrocínio com relação a isso. E foi essa coisa que despertou no patrocínio uma coisa completamente diferente. O padre fez um discurso tão eloquente com ele, não sei se para defender o patrimônio ou, enfim, realmente com a questão da humanidade, que ele acabou se virando e sendo completamente a favor da proteção desses escravos. E aí, relaxamento de castigo, fuga de negros da fazenda. Esse período todo, que vai daí, principalmente até os 10 anos de idade, sob esse manto dessa proteção. E que vai até, basicamente, os 14 anos dele, quando ele toma a decisão de vir para o Rio de Janeiro. Até os 14 anos, a vida dele vai se complicando, a permanência da vida dele vai se complicando em campo. Vem para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, porque ele não trouxe nenhuma carta de referência, embora tivesse pessoas em campo que o conheciam, que estavam aqui no Rio de Janeiro. E vai direto para a Santa Casa, onde também não tinha nenhum tipo de relacionamento, e consegue ficar na Santa Casa como ajudante, fazendo todo tipo de serviço. E nesse processo da Santa Casa, é que ele resolve que ele tem que mudar de vida, quer dizer, ou seja, e aí ele embarca no estúdio, mas sem nenhum tipo de... Aliás, ele teve, durante um período muito pequeno, uma bolsa que o próprio padre pagava, ele, um auxílio. Mas o padre estava cada vez mais pobre, porque o jogo, a vida boêmia do padre era muito intensa. Esse ritmo de vida que o padre levava fez com que o padre cortasse esse auxílio, e aí o patrocínio acabou ficando aqui no Deus da Ará. Tinha um amigo que era... Dividia, parece, o apartamento com ele, ou a casa com ele, aqui na época do estudante, e esse amigo, por alguma razão, precisou deixar esse apartamento, e ele, basicamente, o patrocínio, vivia mais... Basicamente de graça nesse lugar, que não tinha condições de pagar. E houve uma situação de que ele já não sabia mais o que fazer, e um amigo chamou ele para jantar, ou passar um dia na casa dele, que era em São Cristóvão. E ele passou o dia inteiro lá, se deu muito bem com a família, enfim. E aí, quando chegou a hora de ir embora, ele foi se despedir da família. Em um dado momento, a família resolveu levá-lo até um dos cômodos da casa, e quando ele entrou no cômodo, todas as coisas dele já estavam lá. E foi, então, que ele, para pagar a hospitalidade, aquela coisa toda, foi ser professor dos filhos, do camarada que ia ser o sogro dele, Capitão Senna. Então, foi aí que ele conheceu a esposa, enfim, e deu aquela loucura toda do casamento dele, porque a mulher dele era branca, o pai era uma pessoa, uma figura importante da sociedade da época. Mas foi aí, nesse interim, que ele conheceu a esposa, e o sogro deu esse impulso na vida profissional dele, que foi quando o sogro conseguiu o dinheiro, emprestou para ele o dinheiro, para ele comprar a Gazeta da Tarde, e aí entrou de sócio para a Gazeta da Tarde, porque o dono da Gazeta da Tarde, que era um outro mulato muito importante da época, tinha falecido, e a viúva não sabia, basicamente, o que fazer com o jornal. E o patrocinador, como já escrevia no jornal, foi quando ele entrou de cabeça, exatamente, nessa questão do jornalismo, e aí a campanha abolicionista já estava no sangue dele, porque o sogro também era abolicionista, O negro, rebaixado à animalidade bruta, fez uma economia especial, que o aperfeiçoou no trabalho, que o enrijou contra a adversidade, e ao mesmo tempo, preparou-o para passar serenamente das regiões da barbária para as da mais adiantada civilização. José Carlos do Patrocínio iniciou a carreira de jornalista em Gazeta de Notícias. No período em que foi estudante de farmácia, dirigiu a revista mensal Os Ferrões, os primeiros passos no jornalismo, onde fazia denúncias sociais. Em 1977, ele entra para a Gazeta de Notícias, 24 anos que ele tinha na época, e ele assume a redação da Gazeta de Notícias. Vai ser um jornal, vamos dizer, um jornal crítico em relação à escravidão, ainda um tanto quanto cauteloso. cauteloso. Mas, nesse momento, ele atua de uma forma muito, vamos dizer, explícita, contra a escravidão, uma postura de escravista, e o jornal começa também a ter algumas colunas, vamos dizer, contra a escravidão. Ele, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, ele assina muitas colunas como o Prudômino, que é justamente um pseudônimo, quer dizer, uma analogia com o Prudômino, que, vamos dizer, critica a propriedade privada. O Prudômino falava, um grande pensador francês, ele falava assim, o que é a propriedade? A propriedade é um roubo. Então, o patrocínio utiliza isso na analogia. O que é a escravidão? A escravidão é um roubo. E todo dono de escravo é ladrão. Em 81, ele assume a Gazeta da Tarde, porque morre o grande dono da Gazeta da Tarde, que é o Ferrande Menezes, e o patrocínio, no caso, ele assume a propriedade da Gazeta da Tarde, ele compra a Gazeta da Tarde com o apoio do sogro. E ele já estava, vamos dizer, com bastante prestígio, não só por causa das reportagens em relação ao Ceará, em relação a seca do Nordeste, mas também por causa do envolvimento dele no Clube Republicano, a crítica, vamos dizer, em relação à escravidão, porque o próprio retirante, que, vamos dizer, no caso, esses textos eram publicados como folhetins, no primeiro momento. Quer dizer, folhetim não significa, vamos dizer, desprestígio, de maneira nenhuma. Todos os autores faziam isso. É como é, fazer a divulgação do seu texto. Bom, a Gazeta da Tarde tem uma especificidade muito interessante, porque, enquanto outros jornais aceitavam, inclusive, anúncios de venda e aluguel de escravos, a Gazeta da Tarde, durante toda a sua trajetória, não é nenhuma nenhuma. Você tem uma ideia, às vésperas da abolição, às vésperas da abolição, muitos jornais, inclusive, continuavam botando anúncios de venda e aluguel e venda de escravos. O Jornal do Comércio, por exemplo, fez isso. O Gazeta da Tarde fugiu disso aí. Claro, tinha anúncios, mas outros anúncios, mas não a questão de venda do Gazeta. Ao contrário, sistematicamente, denúncias contra a violência das pessoas que estão vistas, quanto para a estrutura coercitiva, evidentemente, quanto, vamos dizer, destacando, por exemplo, o caso de Campos. O caso de Campos. O movimento abolicionista foi muito importante em Campos. Tinha um jornal que o Carlos Lacerda, Carlos Lacerda, evidentemente, um abolicionista importante em Campos, foi fundamental porque não só o jornal, mas também os escravos se mobilizaram e começaram a fugir das fazendas de açúcar, quer dizer, os higienes de açúcar, inclusive, incendiando canaviais. E, evidentemente, a força policial, inclusive, empastelou o jornal em Campos. E é importante porque isso não ficou restrito a Campos. O importante era a divulgação. Quer dizer, no caso, chegar à corte, nesse momento, era importante porque da mobilização de uma opinião pública que estava ainda embrionária, era embrionária, mas, de qualquer forma, tomar conhecimento dessa violência das pessoas escravistas. A Gazeta da Tarde, que eu considero o jornal mais importante nessa década de 1880, no caso, no Rio de Janeiro, tem a questão do movimento abolicionista, as denúncias sistemáticas que eram apresentadas na Gazeta da Tarde, a mobilização contra o setor da sociedade, aumentando essa rede de sociabilidade, por exemplo, em 1983, é que nós temos na própria sede da Gazeta da Tarde a fundação da Confederação Abolicionista. Que Confederação Abolicionista foi essa? A Confederação Abolicionista foi uma associação que reuniu todos os movimentos abolicionistas do Rio de Janeiro e de Niterói também. Então, o papel dessa conversa foi reunir, reunir, vamos dizer, essas associações para poder, inclusive, atuar de uma forma mais sistemática e mais contundente contra a escravidão, no caso do Rio de Janeiro. A província do Ceará acabou com a escravidão em 1884. Então, isso foi alardeado no Rio de Janeiro, houve carnaval de rua no Rio de Janeiro, onde estava a série dos principais jornais. Esse abolicionismo popular, que é o conceito popular, serviu, inclusive, para poder pressionar o próprio parlamento e a própria monarquia, o próprio governo imperial. A resistência escrava, paralelamente, essa mobilização da sociedade, de intelectuais, da imprensa, serviu, então, para, vamos dizer, levar a derrota ao escravismo. A importância da imprensa é veicular essas manifestações, veicular a resistência escrava e, vamos dizer, pressionar o próprio governo no sentido de que tinha que acabar a escravidão. É claro que o governo se vê pressionado, mas a base governamental também não permitia isso, não é só a monarquia, não é só por questão da vontade do imperador, do Pedro II ou da própria princesa Isabel, que substituiu posteriormente. Então, é mais ou menos a atuação da imprensa que eu considero fundamental nesse processo todo. O réu voltou nobremente o rosto à injúria açucarada dos seus matadores e, ou fosse pela dor que esta afronta lhe causasse, ou fosse pelo terror inspirado pela vizinhança do patíbulo, os joelhos vergalharam-lhe e teria baqueado se não fosse arrimado pelo sacerdote. Não longe deste grupo, uma face negra de mulher banhava-se em pranto copioso. Era o protesto de uma raça contra o procedimento de um de seus membros, porque, ao passo que a boa da preta chorava, o carrasco esvaziava um cálice do vinho rejeitado pelo condenado e apreciava-lhe o sabor dando estalinhos com a língua. Começou a vida dele escrevendo os ferrões que ele fazia, ácidas críticas ao imperador, a todo mundo. Quer dizer, quem aparecesse na frente, ele acertava uma ferroada. Então, ele se dedicou ao jornalismo e aí apareceu a primeira grande oportunidade para ele como jornalista foi essa questão do Mata Coqueiro. A questão do Mata Coqueiro era um assunto emblemático, era um assunto que foi um crime horrendo que aconteceu no estado do Rio. Ele não era nem nascido quando o crime ocorreu, mas que essa história passou de geração para geração. E o Mata Coqueiro foi executado, eu acho que ele tinha um ano de idade, quer dizer, ele não conheceu na época certa. Mas essa história, porque foi um crime que marcou muito, porque foi um crime horrível que assassinaram, se me falha a memória, oito pessoas uma vez, uma família inteira. E um homem foi um fazendeiro de campos, um rico fazendeiro que era o Mata Coqueiro, o Manuel Mata Coqueiro, ele foi enforcado, ele foi o último homem condenado à morte no Brasil. Por quê? Ele recorreu ao imperador e o imperador não deu a clemência e depois se arrependeu. E, a partir dele, nunca mais ninguém foi executado no Brasil. Então, essa questão do Mata Coqueiro, apareceu uma notícia no jornal de Macaé de que o Morimbundo teria confessado que ele era o efetivo assassino da família lá que atribuíam uma Mata Coqueiro. E o Zé do Patrocínio pegou esse gancho e resolveu, então, escrever um folhetim e começou a escrever 15 dias depois, quer dizer, um sujeito de uma capacidade de trabalho violenta, ele, 15 dias depois, começou a escrever o folhetim e contou a história, toda a história do Mata Coqueiro. ele misturou realidade com ficção um pouco. Algumas coisas não muito importantes viraram ficção, mas ele pegou e conseguiu convencer as pessoas que o Mata Coqueiro era inocente. Isso foi um... deu uma repercussão terrível. E, logo após o folhetim ter sido terminado, e foi impresso, então, um livro que teve um sucesso muito grande na época. E, logo, logo depois, ele foi mandado para o Ceará, que estava com uma seca que nunca tinha sido vista igual. As pessoas morriam lá nas... as crianças todas magérrimas, barrigão magérrimas. E o jornal resolveu mandá-lo para lá. Então, ele foi lá e mandou, logicamente, matérias de lá denunciando um monte de coisa. E, como sempre, ele sempre alfinetava os padres. Ele era um anticlerical. O fato do pai dele ter feito o que fez com ele deixou ele muito ressentido. Então, ele já criticava os padres lá e, em compensação, ele fazia elogios às freiras que acolhiam as pessoas, coisas desse tipo. mas, então, nesse segundo folhetim dele, então, ele faz um... e cria um personagem que era o pai dele. Só que, muito pior do que o pai dele era na realidade. Mas, de qualquer forma, ele também fez um grande sucesso esse folhetim. Então, também foi impresso como livro em seguida, os retirantes, exatamente. Um quadro de misérias bateu seus olhos do companheiro de Eulália. Da porta da entrada, viu no interior da casa uma família inteira, composta de moças e de crianças agrupadas em torno de uma velha, que, recostada ao colo de uma das moças, ansiava a respiração dificultosa dos moribundos. Entrando com a precipitação da compaixão, o camarada foi parar junto do grupo e proferiu a pergunta que sua ama lhe recomendara. Não, respondeu uma das moças. Somos uma família que morre a fome. Depois do assalto de véspera, esse homem, que era realmente Pedro Espanhol, o chefe da quadrilha de ladrões, que desde 1814 até 1834, durante o largo período de 20 anos, espalhou o terror por toda a capital brasileira e pelas estradas da sua circunvizinhança. Depois do assalto da véspera, Pedro Espanhol havia se recolhido a uma pequena casa da Rua do Resende, que era a moradia de sua amante. Então, o que acontece é o seguinte, o Pedro Espanhol, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é a história lá do terremoto de Lisboa, que os bandidos que estavam todos presos lá na cadeia do limoeiro, com o terremoto, fugiram e saíram saqueando a cidade, aquela coisa toda. Então, um casal de malfeitores da primeira parte consegue não ser pego e não ser executado, porque o Marquês Pombal mandou enforcar todo mundo, os saqueadores, logicamente. e aí esse casal acaba adotando uma criança, que é o Pedro Espanhol, que era filho de alguém conhecido dele, e ele já, com 13 anos, comete um homicídio lá e acaba vindo para o Brasil na comitê do Dom João VI. A segunda parte, o Pedro Espanhol, o rei da Lapa aqui, o rei dos bandidos, malandro, mas com a conivência da polícia, corrupção, e coisa e tal. Coisa que perdura até hoje, os mesmos assuntos são discutidos hoje. Mas ele, o Silvio Romero, considera que ele fez uma denúncia dessa questão da bandidagem, lá atrás, no século XIX, porque as autoridades não tomavam, não davam a solução ao assunto. Um homem, realmente, dos mais importantes na literatura brasileira. e o Zé Patrocínio parou de escrever esses romances pelo fato de que ele se envolveu completamente, por inteiro, na campanha abolicionista. Não tinha mais tempo para escrever romances. Com a República é que começa a mudar a vida do Patrocínio, porque a República o persegue. Não o Deodoro em si, mas o Floriano persegue ele como persegue outros supostos monarquistas. Mas a contribuição do Patrocínio para a República foi imensa. Mas, mesmo assim, o Patrocínio, como outros intelectuais, jornalistas, médicos, empresários, enfim, foi deportado para uma região inóspita da Amazônia. E aí, vem um pouco dessa queda dele. as empresas não estavam muito bem e ele continuava mantendo um status de vida alto, porque o Patrocínio foi o introdutor do automóvel no Brasil. A simbologia do carro tem a ver com a concepção de vida que o Patrocínio queria. E depois, desde os anos 80, ele era apaixonado por balão. Então, desde os anos 80, ele começou a conceber a ideia de voar. Então, empregou muito do seu dinheiro nessa questão de criar um balão, de criar algo que ele pudesse experimentar em voar. Então, essas coisas todas realmente minaram a situação dele. Ele tinha muito apoio financeiro do Sul, que isso mudou completamente de situação, não conseguia mais ter esse apoio. E a República em si também não favorecia empréstimos, financiamentos, nada disso. Aí ele foi declinando. E o Patrocínio sacrificou a vida dele inteira, do homem que era, morreu basicamente pobre, abandonado num subúrbio do Engenho de Dentro, apesar de que depois que morreu, foi um dos maiores enterros já realizados no Rio de Janeiro de todos os tempos. Então, depois que as pessoas morrem, que veio o reconhecimento. E o dele foi esse cortejo enorme. A morte de José do Patrocínio teve grande comoção e projeção nos jornais da época. O cortejo foi acompanhado por uma multidão. A Revista da Semana, com data de 12 de fevereiro de 1905, registrou o último adeus da viúva de José do Patrocínio, Henriqueta. A memória do abolicionista é lembrada todo dia 30 do mês de janeiro com missa em sufragio pela alma do irmão José do Patrocínio, o tigre da abolição. Na página da internet da Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, José do Patrocínio é destacado como herói da abolição. A instituição, localizada na rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, guarda ainda objetos dessa memória marcada pela tortura e desrespeito com a raça humana. Então, José do Patrocínio é o irmão da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos desde sua adolescência e aqui, na época abolicionista, foi quando ele justamente começou a fazer suas lutas e suas glórias e vitórias. Como aqui também, nesse espaço onde vocês viram, foi o primeiro senado da Câmara, as primeiras reuniões abolicionistas também foram feitas aqui, justamente porque a primeira Irmandade Negra oficialmente no Brasil é essa, ela também foi criada para, na época do início era para dar enterros dignos aos seus membros, aos negros, porque eram obrigados os negros mesmo que com qualquer uma das religiões que eles tivessem, eles fossem católico, apostólico, romano. Então, aqui a Irmandade teve que abraçar e abraça todas as religiões, protestantes, de matrizes africanas e tudo, todas elas porque os negros eram obrigados desde a época da colônia a serem católicos. Então, logo depois, com o andar com a parte do Segundo Império e tudo, as pessoas começaram da Irmandade a começar a parte abolicionista, a luta abolicionista e isso foi, além de Bonifácio, foi começando a André Rebouças, a José do Patrocínio, já novos, ainda novos, já lutarem por isso. Aqui também teve as primeiras reuniões abolicionistas feitas por eles aqui dentro mesmo e fez a primeira caixa como uma caixa econômica onde eles usavam, se uniam, os abolicionistas buscavam dinheiro entre os irmãos e entre outras pessoas e também com escravos de ganhos também deixavam o dinheiro aqui na Irmandade na mão dos abolicionistas José do Patrocínio e André Rebouças entre outros para que com isso juntasse o dinheiro para as libertações e também essas partes iam para nas lutas nos manifestos aqui também teve uma gráfica a gráfica de José do Patrocínio a primeira foi aqui na Irmandade no primeiro andar onde eles imprimiam seus manifestos e jornais como ele era irmão tem a missa todo ano de aniversário de morte do Patrocínio já que aqui também foi o velório a passagem do velório ela se aconteceu inclusive a viúva ficou muito tempo eles ficaram por volta de três dias aqui o corpo velando porque também era de prate na época tanto que a da princesa Isabel e do Condidê também ficaram três dias velando aqui e foi daqui para o em carreata uma das poucas coisas que acontece que é dita também é o tamanho o volume de pessoas que fizeram a carreata daqui até o cemitério aquela foto diz muito e foi pouco divulgado um negro ter aquela multidão em agradecimento a luta que ele teve em vida ele foi não escravo mas ele foi como vários negros daquela época e infelizmente alguns até hoje pela cor da pele o racismo ainda existe e ele lutou o que ele pôde o que não pôde ele foi discriminado várias vezes até por sua não só a cor da pele mas sua opção de ser imperialista num governo republicano e mesmo assim ele lutou até o fim hoje em dia muitas coisas que ele fez como projetos que infelizmente por ele ser negro às vezes não estava no nome deles ele e André Rebouças também tinham a própria lei áurea tem boa parte que nós conhecemos uma página mas a própria lei eram várias páginas e é só publicada uma a única que ela assinou e pronto existiam projetos de leis que hoje a gente está buscando como reforma agrária José do Patrocínio já pedia naquela época uma das primeiras escolas noturnas para negros foi aqui na igreja porque as pessoas não podiam em outros lugares já que os negros se reuniam aqui eram aqui que José do Patrocínio também como dava algumas aulas no ano de 1974 o prefeito da época José Carlos Vieira Barbosa conseguiu liberação para trazer para Campos os restos mortais de José do Patrocínio e Maria Enriqueta a máscara mortuária do abolicionista está na sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro do abolicionista bem nós estávamos numa reunião da Academia Campista de Letras e usava da palavra o historiador Jorge Renato Pereira Pinto que sempre foi um apaixonado pela vida de José do Patrocínio e estava preparando o seu livro José do Patrocínio O Herói Esquecido e ele fez uma declaração surpreendente que nos espantou o Brasil deve uma estátua a José do Patrocínio como não tem uma estátua nesse país inteiro uma figura como a de José do Patrocínio não tem e prosseguiu o discurso dele eu estava do lado de Antônio Roberto Fernandes o nosso saudoso e cutuquei o Antônio Roberto e lancei a ele o desafio companheiro topa trabalharmos em favor dessa ideia da estátua para o nosso José do Patrocínio ele se espantou de início e tal se você entrar comigo eu entro também vamos até lá e assim surgiu a ideia dias depois conseguimos um contato através de uma notícia de jornal com o escultor Joás Pereira dos Passos que é um nordestino na Academia Brasileira de Belas Artes muito famoso no Rio de Janeiro com muitas obras conseguimos o contato ele veio a campus percorreu com Antônio Roberto a cidade concluíram os dois que ainda o melhor local seria o Palácio da Cultura e dias depois o Joás volta a campus com uma maquete em argila e a imprensa é convocada apresenta a ideia etc e assim partimos para a execução do trabalho a ideia foi toda ela concebida pelo Joás o escultor ele achou que o fato de José do Patrocínio ter obtido através da sua campanha a simpatia da princesa Isabel ele estaria ali no passo agradecendo a assinatura da Lei Áurea você pode perceber que ali existe ele falando num púlpito a princesa Isabel sentada à mesa olhando para ele há uma caneta sobre a mesa dela a cadeira vazia representa o lugar de José do Patrocínio que se levantou para fazer o discurso temos uma mãe preta ao lado da princesa com uma criança ao colo em que Antônio Roberto depois em versos maravilhosos diz que ali estava nascendo um novo futuro e uma índiazinha também sentada ao lado porque os índios também foram escravizados então eu acho que a cena foi muito bem pensada bem concebida e dá uma aula de história maravilhosa é uma cena interativa o objetivo também foi esse a gente espera que depois que essa cena escultórica encontre o seu lugar definitivo seja também sejam para lá levadas as placas que explicam o que é aquilo quem foi o escultor quando foi inaugurada e também os versos que Antônio Roberto escreveu muito apropriadamente descrevendo cada objeto e cada sentido da cena é a esperança que nós temos isso aí fez parte de uma comemoração imensa pelo SESC centenário quer dizer 150 anos de nascimento de antepatrocínio e aí se insere também uma exposição maravilhosa feita com trabalho de pesquisa fantástica graças a Leonardo Vasconcelos com a ajuda do doutor Wellington Paz e aí essa exposição se tornou depois itinerante e tivemos mais de um mês de comemorações do centro do SESC centenário de patrocínio com o envolvimento das escolas públicas municipais estaduais José do patrocínio foi um predestinado isso é dito com todas as letras no livro de Jorge Renato José do patrocínio um herói esquecido do qual eu tive a honra de fazer o prefácio me envolvi na pesquisa que ajudou Jorge Renato a complementar o seu livro eu acho que José do patrocínio ao lado dos outros grandes vultos que Campos tem eles precisam ser mais cultuados e divulgados essa história é fundamental para nós termos orgulho de nossa terra e consolidarmos a identidade do povo campista que é muito bonita José do patrocínio é uma pessoa no meu entendimento da mais importância da nossa história e é bom que as futuras gerações lembrem do nome dele porque ele efetivamente foi um homem que liderou o movimento abolicionista existe uma tendência a diminuir o tamanho dele eu não sei porquê mas ele foi um homem que ficou no dia a dia na imprensa até que se conseguiu a abolição dos escravos o patrocínio teve uma ascensão de vida muito rápida era um camarada extremamente inteligente sagaz ou seja quando ele queria alguma coisa ele ia fundo para buscar esse objetivo dele por isso que ele era tão afamado como abolicionista porque ele convencia muito ao falar e depois começou a convencer muito ao escrever mas principalmente ao falar os discursos os comícios do